Ó, tô aqui agora dentro de casa, está passando a Justin Bieber na MTV. Meu parceiro Urdine tá lá embaixo carregando um filme pra insistir e comer o tiragosto. Eu e o B10 ia chamar ele, só que se chamar ele, ele sobe vazado, larga tudo pra ver o Justin Bieber, porque ele é fã número um. Então, a gente achou melhor não chamar ele pra ver o Justin Bieber, porque a gente quer comer e ver o filme. Porque agora eu vou imitar o Urdine, se eu chamo ele agora, o que ia acontecer? Ô, Urdine, vem aqui, pô, tô passando o diário de Justin Bieber. Justin Bieber? Justin Bieber? Justin Bieber?